Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Fabrício Vitório e hoje o meu nome se chama Felicidade. Gente, que alívio, que sensação gostosa de terminar um projeto. Eu, que sou danado de começar projetos e deixar de lado, eu estou muito feliz em relação a isso. Muito, muito, muito. Agradeço a cada um de vocês pelo apoio, pelas mensagens, pelas curiosidades. E é claro que eu vou explorar essa leice aí até não ter mais cabimento de explorar. Vou fazer conteúdo sim, porque eu sei que é algo que vocês perdem bastante. E é claro, minha missão aqui é trazer mais informação, mais dicas para melhorar o dia a dia de vocês. E sem falar que, por mais que tenha vários conteúdos aqui na plataforma, de lace sintética, humana, peruca simples, peruca importada, lace importada, eu sinto que meu conteúdo tem um leve diferencial em relação aos outros criadores de conteúdo. Porque é algo que eu absorvei, que eu fui absorvendo durante muitos anos e eu estou mostrando aqui para vocês. Então vamos lá, que o vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso, como eu mostro para vocês a minha forma de cachear a fibra sintética. Então, eu separei essa porção de cabelo, já desembarassei e estou passando aqui glicerina vegetal. Glicerina vegetal em fibra orgânica é incrível, porque ela vai funcionar como um filme protetor no fio, para que ele não fique ressecado, para que ele tenha balanço, para que ele tenha um brilho, entendeu? E, por favor, é só um pouquinho, porque se você utilizar mais, ele vai ficar com aquele aspecto de cabelo grudado, cabelo oleoso, que eu não gosto. Muitas pessoas utilizam a glicerina vegetal na raiz da lace para baixar os fios de retorno. Como eu já falei para vocês, que eu não sou muito fã de fios de retorno, não sou muito fã de baby hair. Eu não fiz baby hair até o momento nesse vídeo, porque eu estava na dúvida se eu iria fazer ou não, mas acredito que vou fazer. E, se eu não gostar, eu vou retirar e refazer de novo, porque eu não sou muito fã de baby hair, mas ajuda bastante para melhorar o acabamento. Então, vamos lá. Resumindo, retirei essa porção de cabelo, já fiz a parte de baixo, desembarassei, passei glicerina, vou separar uma mecha e vou tirar essa marcação na raiz, que já vem de fábrica, né? Quando a gente compra essas peças, elas já vêm com essa raiz um pouco amassada, por causa dos cachos que eles fazem lá. Então, eu estou utilizando a minha prancha na temperatura de 290 Fahrenheit, convertida em graus de 147 graus. Temperatura ideal para você estar utilizando nas suas fibras orgânicas, porque ela não vai derreter a fibra. Pelo contrário, ela só vai manter a temperatura para deixar a fibra mole e você vai moldar do jeito que você quiser. Então, eu tirei o desamassado da raiz, dou uma volta e vou abrindo a prancha aos poucos e descendo ela. Um exercício que vocês podem estar fazendo é, desce a prancha e conta até 3. 1, 2, 3, desce a prancha. 1, 2, 3, desce a prancha. 1, 2, 3, desce a prancha. E aí, quando ela já tiver uma porção de cabelo já pranchado, você vai dar mais uma volta. Só que aí, o que vai acontecer? Vai ficar mais difícil para você descer esse cabelo, né? Para esse cabelo deslizar na prancha. Então, aos poucos, você tem que abrir um pouquinho mais a prancha para que esse cabelo vá descendo e que esse cabelo vá se envolvendo na prancha e aquecendo para você fazer o resultado final que eu vou mostrar aqui agora. Lembre-se que estamos utilizando uma prancha que está na temperatura de em torno de 143 graus que ela vai aquecer e amolecer a fibra e, com a força mecânica, você vai moldar esse fio. A prancha, nesse sentido, vai funcionar como um babyliss, que você vai enrolar o cabelo no babyliss e ele vai aquecer e vai formar o cacho. Se você deixar só nesse sentido, ele não vai cachear. E agora vem o truque. Com o cabelo ainda quente, você vai apertar na palma da mão, vai virar a mão e vai apertar de novo. Espera alguns segundos. E prontinho. Seu cabelo já está pronto. O que aconteceu aqui? A prancha, ela vai amolecer a fibra. E conforme você vai envolvendo ela na prancha, como se fosse um babyliss, quando ela estiver bem quente e bem molinha, você coloca seu cabelo na palma da mão e pressiona. A temperatura, gente, ela é uma temperatura que não vai queimar sua mão. Entendeu? Ela não vai ter esse poder de queimar. Só vai estar quente. O suportável para você aguentar ali por 10 segundos, pressionando ele, para que ele esfrie na palma da sua mão. consequentemente, esse cabelo, ele vai moldar e vai ficar na temperatura ideal para formar o cacho. Então, repetindo o mesmo processo, alisa a raiz, dá uma volta na prancha, vai descendo, contando até 3. Dá outra volta, vai contando, contando e pressiona. Você vai fazendo isso em todas as mechas. Demora um pouquinho? Demora um pouquinho, mas o cacho é incrível. Eu já fiz com papel alumínio, não gostei, porque o cacho, ele fica quadrado, ele fica amassado. Já fiz com tecido também, também não gostei. Então, dessa forma, para mim, é o melhor. Coloca a prancha em uma temperatura baixa, que ela não vai queimar nem você e nem a fibra. E vai aquecendo e moldando na palma da sua mão. É o mesmo tempo de você fazer um babyliss em um cabelo longo de uma cliente. É a mesma coisa. E um detalhe, não precisa colocar grampo, não precisa colocar fixador. Deixe o cabelo repousando, que com a força da gravidade, ele vai descer de forma natural e vai ficar bem legal. E prontinho. A primeira parte já foi feita. Para mim, quando o cabelo, eu estou fazendo o cabelo de uma cliente, e eu acabo a parte de trás. Para mim, já estou no final do cabelo. Deu um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena. Vocês podem estar fazendo esse tipo de cacho. Sempre quando o sualeço estiver suja, você pode lavar normal, deixa secar em temperatura ambiente mesmo, sem fonte de calor. E aí, passa a sua glicerina e faz a prancha. Dessa forma, você mantém a sua fibra arrumada. Dá para você usar aí por bastante tempo. Agora eu vou fazer um desfiado nessa frente, porque eu não tinha feito o corte, não tinha feito nada. Então, só estou dando mesmo uma leve repicada na frente, só para esse cabelo ter um pouco mais de balanço. Não estou fazendo um franjão, estou deixando uma franja bem alongada, e um leve degradê. E outra coisa, gente, cabelo sintético a gente não pode picotar, e nem cortar muito reto, porque senão ele vai ficar com efeito quadrado. Se você repicar, passar a tesoura para fazer aquele picote, com o passar do tempo que você vai penteando e passando a mão, ele vai embolando muito mais rápido. Então, você pode dar uma leve picotada, de leve mesmo. Não precisa fazer muito, porque com o passar do tempo, esse cabelo vai conectando um fio com o outro, e aí ele vai embolando. Então, infelizmente, não tem a necessidade de você fazer isso. Prontinho. Já fiz o corte na parte da frente. Agora, eu vou pegar as mechas da lateral, junto com as têmporas, e depois fazer o franjão. Nesse caso, a parte de trás, eu fiz o cacho, tanto do lado direito, quanto para o lado esquerdo. E agora, eu vou estar fazendo esse cabelo com o cacho voltado para trás. Eu não vou projetar esse cacho para frente, eu vou projetar para o lado de trás, né? Para que esse cacho, ele tenha um caimento voltado para trás do cabelo, entendeu? Para vocês terem uma noção do que eu vou fazer, ó. Eu faço ele ao contrário. Para que o cabelo tenha um balanço melhor, que ele crie um volume melhor na parte da frente. Se você fizer o cacho normal, para baixo, ele vai ficar muito infantil. Vai ficar aquele cachinho muito infantil, estilo Maisa, quando era criança. E uma dica, faça a prancha com ela mais deitada, porque aí ela vai ficar mais natural, e vai dar um efeito como se realmente você fez um babyliss. Ah, Fabrício, eu posso fazer com babyliss? Bom, eu tentei fazer com babyliss, porém, meu babyliss é profissional. Ele é muito quente. E o que aconteceu? A mecha derreteu, né? A mecha não aguentou. Ela ficou toda mastigadinha, e aí eu tive que retirar. Então, com a prancha, que você tem uma regulagem mais baixa, para mais alta, você consegue fazer esse tipo de modelagem. Se você utilizar babyliss, verifique se o babyliss, ele faz, ele tem uma temperatura abaixo de 100, para que você consiga fazer isso. Acima de 100, ele vai esquentar muito. Principalmente, esses babyliss importados, porque com essa questão de temperatura, nós trabalhamos aqui com graus, né? Lá nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, e Fahrenheit. Aí eu não sei como funciona na Ásia. Entendeu, gente? Então, vocês prestem atenção. A parte da franja, gente, vou estar fazendo também para trás, mas, dando ênfase, principalmente na raiz, para que essa franja, ela crie volume, e não fique aquela franja minguada. Lembre-se que a gente está fazendo, no estilo de franjão alongado. Então, eu quero que essa franja, ela tenha, muito volume. Ah, pessoal, eu queria pedir para vocês, nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem que eu faça algum vídeo, com algum outro conteúdo voltado, para ler, se é algo que vocês têm interesse, pode colocar nos comentários, que eu vou estar analisando, vou ver se é possível fazer, se eu não vou gastar muito, né? Porque, esse tipo de trabalho, além de gastar, envolver também muito tempo. Então, às vezes, eu estou querendo produzir conteúdo, aqui para vocês, e postar, durante duas vezes na semana, porque eu quero estar, aumentando, as minhas visualizações. Mas, eu sou cabeleireiro, eu tenho um salão, então, além de trabalhar, de 10 a 12 horas por dia, e ainda fazer conteúdo, aqui para vocês, para estar postando vídeo, duas vezes na semana, é complicado, mas, eu vou conseguir fazer, com certeza. E é esse o resultado final, gente, esse cabelo é incrível, eu estou apaixonado, por essa fibra. Quando vocês forem fazer, seu caixa, não tenha medo de pegar, não, pode pegar à vontade, eu particularmente, não gosto desse efeito, de caixa, muito definido, eu gosto de passar a mão, eu gosto de passar o escovão, porque eu gosto, daquele babyliss, bem caído, com o efeito de ondas, bem naturais. Então, é isso, gente, eu queria agradecer, o carinho, muito obrigado, por estar aqui, comigo de novo, sejam todos, bem-vindos, gente, eu estou muito feliz, muito, muito feliz, para mim, é gratificante, eu estar produzindo, esse tipo de conteúdo, aqui para vocês, cada dia que passa, é, como eu, chego, eu fico nervoso, só de pensar, é, o canal, ele, ao meu ver, ele está crescendo, de forma natural, é, eu estou muito feliz, com isso, viu, então, curtem, compartilhe, clica aí, no sininho, para que, toda vez que eu, postar conteúdo, vocês, forem os primeiros, a estar recebendo, esse alerta, e é isso, gente, muito, 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 muito obrigado, mesmo, e até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.